Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai lançar hoje um programa de incentivo à inovação nas empresas. O anúncio será feito daqui a pouco no Palácio do Planalto em uma reunião com representantes da mobilização empresarial pela inovação. A repórter Mara Kenup tem as informações ao vivo. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Malu, o Plano de Apoio à Inovação nas Empresas Brasileiras, que vai ser anunciado daqui a pouco, está dividido em seis editais. Um para cada setor beneficiado pelo programa, como petróleo e gás, etanol, energias renováveis, defesa e aeroespacial, saúde e tecnologia da informação e comunicação. Os recursos a serem liberados são superiores a 30 bilhões de reais. A intenção do governo é ampliar os investimentos nacionais para elevar a competitividade e a produtividade da economia brasileira. A medida também inclui a criação da empresa brasileira de pesquisa industrial. Obrigada, Mara. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a reunião da presidenta Dilma Rousseff, em que ela irá anunciar o programa Inova Empresa. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.